Música Olá, está no ar o de 0 a 100 com saúde de hoje. Seja bem-vindo. Aqui falamos sobre longevidade saudável. Alguns dos principais pilares para viver mais e melhor já conhecemos. Exames médicos com frequência, alimentação equilibrada, atividade física com frequência e saúde mental. Hoje falamos sobre nutrição e para isso recebemos a doutora Zânia Machado, nutricionista, especialista em atendimentos em bares e restaurantes. Doutora Zânia, obrigada pela presença no nosso estúdio. Bem-vinda. A senhora, aliás, já é de casa. Obrigada. Um prazer estar aqui em falar tudinho sobre as curiosidades de bares, restaurantes, hotéis. Tem muita coisa que ninguém nem imagina, hein? Ai, ai. Queremos saber. Adoramos, inclusive, bastidores. Queremos saber sobre validades, sobre armazenamento, sobre muitos detalhes. Começo perguntando quais os cuidados que se deve tomar com os alimentos em casa. Por exemplo, cheguei do supermercado com várias sacolas, preciso já tomar providências para guardá-los? Sim, os perecíveis, né? Aqueles que necessitam de refrigeração, colocar imediatamente em refrigeração ou, se possível, levar aquela bolsinha térmica para o mercado. Porque, às vezes, a distância é um pouquinho longa e o alimento já começa a contaminar quando ele entra em temperatura ambiente. Então, iogurte, leite, queijos, carnes, o ideal é uma bolsinha térmica. Se não tiver, assim que chegar em casa, já colocar em refrigeração. Os vegetais, o ideal é que você higienize, limpe, lave, coloca numa solução clorada, o que você vai comer cru. E os cozidos, não. São uma lavagem basiquinha, removendo a sujeira, já está bom, tá? Aí, vamos lá, então, entender melhor tudo isso. Porque parece simples, mas chegamos, hein? A gente chega do mercado meio cansado, carregando sacola. A geladeira é grandona, tem diferença o que guarda mais em cima, na porta ou embaixo? Tem. O ideal é o seguinte. Na parte de baixo, você colocar aqueles que não necessitam tanto de refrigeração, mas você quer colocar lá, tá? No meio, sempre tampadinho, colocar os alimentos tampados, protegidos, para não ter contaminação. E em cima, colocar os prontinhos, que você vai comer rapidamente, sabe? Então, seria esse. Embaixo, os que estão mais, que não necessitam tanto de refrigeração, no meio, tampadinhos, protegidos, em cima, de consumo rápido. Que está sempre pegando na geladeira, né? Que é aquele abre e fecha quase o dia inteiro, dependendo da casa. Perfeito. Aí, a senhora fala sobre as saladas, esses alimentos que a gente come cru. Deixar numa solução, qual exatamente? Essas que vendem prontas, são boas? Algumas, sim. Tem que ler a composição, tem que ver se é um produto autorizado pelo Ministério da Saúde. Se você não tem, ó, dica básica para você, você não tem aquela solução que é própria para alimento, pode colocar água sanitária. Uma colher de sopa, para um litro de água, por 15 minutos. O primeiro passo, remover a sujeira visível, ver se tem terra, ver se tem algum bichinho. Remover na água corrente, vou colocar nessa soluçãozinha por 15 minutos. Depois disso, eu vou enxaguar, remover toda a água sanitária para não ficar com nada. Aí sim, está prontinha para utilizar. E pode, depois dessa solução, os produtos ficam imersos na solução. Sim, por 15 minutos. Pega como se fosse uma baciazinha. Alface, por exemplo, põe inteira. Exatamente. Vai junto, não tira ela do talo. O importante é você tirar a sujeira, a terrinha, sabe? Se tiver terra, remover toda a terra. Se você já quiser guardar as poções, já adiantar, aí você corta do jeito que você prefere. O ideal também é que você não corte com facas, com a mão, sempre. Quando você corta o vegetal com a faca, acaba oxidando e já perde nutrientes. Olha que dica excelente, hein? Com a mão mesmo dá para ir separando os folhos. Com a mão, rasgando, sabe? Rasgando. Bem natural. O ideal é isso, bem natural. Legal. E aí, enxaguando bem, depois não fica com gosto da água sanitária. Não, para não ficar, porque a água sanitária não é para ser ingerido. É só para matar o micro-organismo. Lembrando que essa solução não mata a lagarta. Gente, a lagartinha vai ficar tonta, mas vai ficar viva. Então, é só micro-organismo, tá? Sim, quando a gente fala daí de legumes, verduras que a gente cozinha. A senhora falou para só dar uma lavadinha de leve por fora. Com aquela esponja de lavar louça mesmo, pode ser? Não, não há necessidade. Com a mão? Só com a mão mesmo, remover. Lógico que se tiver algo mais grudado, aí dá sim para usar a escovinha. Mas aquela só para remover a sujeira. Porque o cozimento já vai eliminar qualquer micro-organismo. Então, não se preocupe. Lógico que a gente quer remover terra ou alguma pedrinha que tiver ali, tá? E aquela discussão com relação ao que guarda na geladeira ou não guarda? Tem gente que fala que banana, por exemplo, não deve ir para a geladeira. Vai ou não vai? Tem algum alimento que a gente costuma pôr na geladeira e que não precisa ou vice-versa? Tem sim, ó. Batata. Não precisa? Não precisa. Cebola. Nenhum tipo de batata. Nem arroz doce, nem a batata inglesa. Cebola não precisa. Os leguminosos também, feijões, as vagens, não precisa. E ovo? Ovo, sim. Geladeira? Melhor. Mas lembrando, não colocar na porta da geladeira. O que acontece se eu ponho o ovo na porta da geladeira? O abre e fecha acaba aumentando e diminuindo a temperatura. E pode levar o ovo a estragar mais rápido. Se você quer guardar o ovo de uma forma segura, coloca num recipiente, tampado na parte interna da geladeira. Lembra aquela parte que eu falei? Deixa lá, tampadinho aí. A do meio. Isso, vai manter a temperatura constante. O que estraga o ovo é a temperatura constante. A legislação fala para a gente colocar preferencialmente em refrigeração. Mas se você não gosta, não tem problema. Procura um lugar arejado, um lugar que dê para ficar lá sem muita variação de temperatura e você vai ter um ovo por mais tempo, tá? Perfeito, muito bom. Manteiga precisa pôr na geladeira? Se ficar de fora pode funcionar. Precisa. A geladeira, a recomendação é ficar sempre sobre refrigeração. E aí, como é que a gente passa no pãozinho? Se está tão dura. Se está tão dura. Gente, um segredo é ou você coloca um pouquinho de água junto da manteiga. Sim, água in natura. Peguei lá no meu filtro, coloquei lá. E aí, em 30 segundos, a sua manteiga vai estar pronta para ser usada. Só com contato com a água? Ela já amolece um pouco? Sim, porque a água leva a manteiga para a temperatura ambiente, para igualar a temperatura dela. Remover aquela água, posso usar a manteiga. Já está mais molinha. Nossa, que ótima dica. Senão a gente, na fome, passa lá, tira uns pecos da manteiga. A gente deixa fora, né? Ou deixa fora para facilitar. E aí, ela fica até mole demais, né? Fica, porque como está calor hoje, né? E talheresinhos? Por exemplo, a manteiga, se a gente vai passando, passa no pão, pega na geleia, corta um negócio e vai ficando com marcas no requeijão e na manteiga de outros alimentos. É ruim isso? O ideal é usar o seu. Eu vou me servir, então vou pegar o meu talher, vou passar a manteiga, vou usar a geleia, pegar o outro talher ou a faquinha, colocar a geleia. Não, compartilhar, porque aí vai contaminar. É, já dá para perceber. Além do que a gente vê, o micro-organismo está ali, pode ter certeza. E a faquinha, tudo bem, se for a de metal mesmo na manteiga? Sim, sim, não tem problema. E tapewares, ou melhor dizendo, né, que aqui eu citei uma marca, a gente está acostumado como outros nomes, recipiente de guardar na geladeira produtos de plástico, de vidro, tanto faz ou algum é melhor? Não, o ideal é vidro. Vidro é o recipiente, assim, que não contamina de nenhuma forma, né? Em refrigeração, qualquer plástico de marca segura, né, você pode utilizar, tanto a que você falou, qualquer outro. Em refrigeração, tá? O perigoso é o aquecimento do plástico. Então, vamos lá. Se eu vou colocar um alimento quente num recipiente de plástico, esse alimento pode ser contaminado com bisfenol A. O que é isso? Que é uma substância que tem no plástico, algumas empresas têm. Não é boa? Não. E aí acaba estimulando os hormônios femininos, principalmente em crianças, esse bisfenol A. E o que é que acontece? Em recipiente para crianças, a Anvisa já proibiu plástico com bisfenol A. Então, assim, se for aquecer, a sua atenção é essa. Dê preferência ao vidro. Na refrigeração não tem tanto problema, tá? É um pouco mais caro o vidro, mas ele também dura mais e tem toda essa vantagem, né? Vai comprando aos poucos, vale a pena, tamanhos diversos. Sim, e é higiênico, é fácil de limpar. Então, assim, não muda cor. Se você é uma pessoa que não quebra muita coisa, o ideal é o vidro. Usa com cuidado. É, mas a questão do micro-organismo é o vidro. Não tem outra alternativa, tá bom? Então, eu fiz uma comidinha, ela ficou quentinha. Se eu puser no potinho de plástico, esses ingredientes ou essa composição do plástico, uma ou outra prejudicial à saúde, pode soltar e ir para o alimento e aí eu ingiro. Mesma coisa se eu esquentar um pote de plástico com comida no micro-ondas. Exatamente, e assim, é que se fala tão pouco disso, mas assim, já tem os plásticos específicos para micro-ondas. Mas como a legislação não proíbe, então assim, não está nem claro para o consumidor. Está claro mais para o recipiente direcionado às crianças, né? Mas assim, mas vê se tem atrás, livre de bisfenol, no fundinho do pote, tá? Sempre... Tem escrito a composição? Tem. Tem que evitar que tenha? Ele sempre, o fabricante, ele sempre dá um ênfase nisso. Ele diz, ó, livre de bisfenol A, porque ele já sabe que é uma atrativa a mais para ser vendido, né? Então, dê uma atençãozinha nisso, mas assim, na dúvida, o vidro. Tá aí, mais uma orientação, então, fácil de seguir e importante para a gente anotar por aqui. E o vidro também tem a vantagem de ir direto no micro-ondas, esse sim pode? Sim, sim. Esse pode, deve, né? Lembrando de tirar, deixar uma partezinha para sair o vapor para não ter acidente, né? Ah, sim. No momento do aquecimento. Não pode tampar totalmente, né? Exatamente. A famosa air fryer que dominou os lares dos brasileiros, esconde alguns perigos? O que esconde é o excesso de temperatura. Não é bom usar na temperatura máxima? Não, o ideal é até 180 graus. Que geralmente vai até 200. Isso, porque 180 graus é uma temperatura segura, onde o alimento não começa a produzir toxinas. Isso vale principalmente para frituras, hein? Frituras acima de 180 graus já começa a soltar toxinas que são prejudiciais à saúde e até substâncias cancerígenas, segundo estudos, né? Então, 180 graus é uma temperatura segura. Demora um pouquinho? Demora. Além do mais, perde nutrientes. Gente, essa coisinha de querer ser rápida, aumentar o forno para 200, 140, vai tostar seus nutrientes. Então, 180 graus, temperatura... Demora um pouquinho, demora, mas você vai comer aquela comidinha gostosa e cheia de nutrientes, que é o importante, né? Mais importante preservar tudo isso. Então, bom saber, mais uma dica anotada. Isso, a senhora disse para air fryer e também para forno ou fogão. Ou óleo aquecido, que vai fazer fritura submersa, porque a temperatura degrada, chegou a partir de 180, degrada. Tanto é que a legislação proíbe restaurantes de utilizar temperaturas acima de 180 graus. Você vê como é tão sério isso, né? E a gente já vai entrar no tema, claro, restaurantes, bares, hotéis, que fogem um pouco do nosso controle, mas não de inspeções como a que a senhora faz. Mas ainda, então, na cozinha de casa, a buchinha de lavar louça, que também já viveu muitas polêmicas. Tem que trocar com bastante frequência mesmo? Pode lavar copo, lavar panela, tudo com a mesma? Gente, a buchinha. Se você conseguisse ver em laboratório o que tem ali, você ia mudar muito seu conceito sobre a bucha. O recomendado é diariamente você higienizar sua bucha. Como? Diário, você pode colocar pra ferver por 5 minutinhos a bucha com detergente, põe pra ferver, porque se ferver muito pode danificar, tá? É. Então, vamos lá, colocar 20, 5 minutinhos sobre fervura. Ferveu a água, coloca a buchinha, deixa ferver mais 5 minutos, aí tá pronta pra ser usada novamente, certo? E também na solução clorada, a mesma do vegetal, gente. Uma colher de água sanitária pra 1 litro de água por 15 minutinhos. Lembrando de remover toda a sujeirinha da bucha, tá? Tirar resto de alimentos, gorduras. A gordura, a água sanitária não vai ultrapassar a gordura. Então, você tem que tirar com detergente toda a gordura e aí sim colocar nessa soluçãozinha, certo? Se você não tem esse tempo, gente, o ideal é o descarte, tá? No fim do dia, descartar. Uma buchinha por dia, essa a gente não sabia, hein? Ou lavá-la dessa forma correta todos os dias pra também manter a higiene correta. Bom, antigamente falavam que o vinagre ajudava também em alguns métodos de matar micróbios, algo assim. Funciona mesmo algum tipo de vinagre ou isso é lenda? Isso é lenda. Gente, vinagre é tempero, ponto. Higienização, água sanitária, água oxigenada, detergente material de limpeza. Eu acho que em casa você só deveria usar água sanitária e detergente. Eles são capazes de eliminar qualquer coisa dentro da sua casa, tá? Então, vinagre é só tempero. O vinagre, ele tem até a capacidade de eliminar odores. Se você colocar no chão alguma coisa pra eliminar o dor, mas é só isso. Ele não mata micro-organismo. Seu alimento, sua buchinha vai continuar contaminada. Então, não serve pra higienizar vegetais, só pra temperar aquele gostinho, use o vinagre. Então, pronto. Diz mistificando. Óleo de cozinha pra gente encerrar o assunto casa. Algum é melhor do que o outro? Não, o mais importante é aquilo que eu te falei, a temperatura, tá? Tá. Seja o óleo que for. Milho, canola, soja. A da sua preferência. O que preferir. Azeite pra cozinhar depois de quente. Perfeito. É o ideal. Se você pudesse fazer suas frituras com azeite, é perfeito. Mas a gente sabe que é caro, não tá acessível pra todo mundo. Mas assim, pode cozinhar com azeite. O que se sabe hoje sobre nutrientes é que o azeite, apesar da alta temperatura, o tempo de fumaça dele é muito maior. O tempo de fumaça é quando o óleo, o azeite, a gordura começa a degradar, soltar substâncias. E também, o que a gente sabe, é que os nutrientes no aquecimento do azeite, eles não são perdidos. Prevalece muito. Então, se você pode, consuma o azeite. Perfeito. E só pra encerrar, então, esse nosso primeiro bloco, quando a gente fala também com relação à validade, hein? Ai, ai, ai. Tem gente que gosta de ir pelo cheiro, pela cor, dar uma provadinha. As datas de validade... Me olhou bravo. As datas de validade têm que ser seguidas conforme estão na embalagem ou também pode ir um pouquinho pelo cheiro? Não, gente, o odor que o alimento solta quando está contaminado é o último estágio. Se você pegar um pacote, um exemplo assim, bem visível, um pacote de pão. O primeiro pãozinho está mofado, certo? Os outros ainda não. Você está vendo que está mofado. No final não está. Ah, eu vou desprezar a primeira parte que está mofada e vou consumir o restante? Vai estar contaminado? Vai, todo o pacote. A contaminação visível que a gente vê é o último estágio, tá? O alimento começou a contaminar em refrigeração. Só para você entender, em casa, coloquei um feijão em refrigeração, o ideal é três dias. Porque a refrigeração, ela não elimina micro-organismo, ela amortece. O alimento contamina de forma mais lenta, certo? Se eu colocar congelado, aí sim aumenta a validade dele. Pode se consumir em até 30 dias. Mas em refrigeração, três dias, estando com cheiro bom ou não, tá? O ideal é você prestar atenção na temperatura onde o alimento vai estar, tá bom? Muita gente caindo da cadeira nessa hora, inclusive eu aqui, porque é séria essa história de validade e às vezes a gente subestima, né? Mas agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar muito mais sobre alimentação saudável, cuidado com ingredientes, preparos, armazenamentos. Até já! Olá, seja bem-vindo! E atenção ao recado que trazemos para você agora. A Biesense está com uma grande novidade para todos nós. A Renata está por aqui com todos os detalhes desse novo produto. Renata, tudo bem? Conta para a gente que produto é esse. Obrigada, Adriana. Tudo ótimo. Eu estou aqui para apresentar um produto da Biesense, que está sempre na vanguarda com lançamentos de produtos com muita tecnologia e suplementos poderosos. E hoje eu trago em primeira mão, para quem nos acompanha, o Silencia, que age diretamente no tratamento do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. É um transtorno que atinge muita gente, precisa ser controlado e não afeta apenas crianças como alguns pensam, mas também adultos, não é? Exatamente. Esse transtorno pode ser controlado com o uso do Silencia da Biesense. Para adquirir o seu, é fácil e rápido. Ligue agora no número 0800-042-1080. Compre o Silencia. Ele age diretamente nos problemas causados pelo TDAH. E problemas diversos, como depressão, pânico, fobia social, alterações severas de humor, distúrbios alimentares, perda de memória, esquecimentos, dentre outros, não é? Isso mesmo. E esses sintomas estão associados ao TDAH quando não tratado. Por isso que estamos aqui apresentando uma solução incrível. Agilize seu tratamento o quanto antes. Ligue agora no 0800-042-1080 e compre o Silencia. você ainda ganha presente, viu? Repete para a gente, Renata, o número do telefone e conta quais presentes são esses. 0800-042-1080. O primeiro presente é um descontão de 50%. E você ainda leva um massageador de pescoço. Ai, um bom desconto e quem não gosta de um massageador presentão? O número, então, a gente repete. É o 0800-042-1080. Silencia no combate ao TDAH de crianças e adultos. Volta de 0 a 100 com saúde, hoje falando sobre nutrição. Alimentação saudável é essencial para viver mais e melhor, para chegar à longevidade ativa. Conosco nesta quarta, nutricionista, doutora Zânia Machado. Doutora, falamos bastante sobre a cozinha de casa no primeiro bloco. Agora vamos falar um pouco sobre restaurantes, bares e hotéis. Aí a coisa começa a ficar séria porque a cozinha foge, pelo menos, da nossa vista. Quais cuidados tomar num restaurante básicos para manter a saúde e ficar de olho na questão da higiene? O ideal é que você confie no local, né? Seja um local que você já frequenta, já conhece, já sabe, nunca passou mal. Essa coisinha. Mas, assim, o que eu devo prestar atenção num restaurante? Gente, nunca aceite alimento mornô. Alimento quente é para estar quente. Ah, mas doutora, o que é que está quente? Eu não posso suportar na boca. É uma temperatura que provavelmente não vai estar contaminada, tá? Não suporta, vou ter que esfriar para comer, é isso mesmo. Alimento frio tem que estar frio. Então, a saladinha deve estar fria, eu vou comer uma carne, deve estar borbulhando lá, gordurinha, fumacinha. O ideal é isso. Não aceita alimento morno. Alimento morno provavelmente está contaminado. Porque ficou parado lá na cozinha muito tempo antes de vir para a mesa? Será que foi isso? Exatamente. O que é que acontece? A cada 20 minutos, todo alimento tem micro-organismo que nos causa alguma coisa, certo? Mas tem a quantidade que não vai nos causar nada. E a cada 20 minutos, esse micro-organismo se multiplica. Então, se está morno, a temperatura da cozinha é em média 40, 50 graus, temperatura ambiente. Que horror, hein? Que calorão. É. Então, o micro-organismo adora essa temperatura e ele se multiplica rapidamente. Então, morno não aceita. Pode mandar voltar. Seja chata do restaurante. Diz, não aceita, eu quero quente. Quente é quente e frio é frio, básico. A senhora faz isso? Não falam que o cozinheiro fica bravo com a gente? Ah, mas aí o cliente é que nos mantém, né? É, isso é. O cliente tem que estar satisfeito. Eu mesmo só recebo quente. Se eu for no seu restaurante, não venha com nada morninho. Diz, ah, esfriei para a senhora. Nada disso. É quente. Pelando. E cuidados, assim, quando a gente chega e já olha a mesa, os talheres, o guardanapo, o prato. Já dá para ter uma ideia qual é a do restaurante? Aquele joguinho americano. A senhora deve observar bem isso também. O copo. Dá, sim. Copo, marquinha de... Sabia que restaurante tem máquina de lavar louça, né? Que é o perfeito. É o ideal. Porque tem altas temperaturas e tem os materiais que matam o micro-organismo, certo? Então, um restaurante tem uma demanda muito grande, eu não vou ter problema com buchinha lá, entendeu? Porque vai para a máquina. Se lavar na mão, fica mais difícil manter a excelência. Se lavar na mão, como que eu controlo tudo isso? Então, a maioria dos bons restaurantes tem máquina porque não dá para lavar utensílios na mão. Os grandes, sim, mas prato, talher, não. E aí, qual que é o processo do talher? Você me perguntou. Sim, porque às vezes tem aquele talher que o cabinho é de plástico e fica aquela bordinha entre o ferrinho. A gente recomenda, eu quando vou num restaurante, o que é que eu recomendo o proprietário? Não compre talher com... Detalhes. Ou todo de metal. Até porque madeira é proibida em restaurante, certo? Então, compra todo de metal e esse talher vai para a máquina que vai passar pelo detergente, pelo secante e vai passar ainda pelo álcool 70. A gente finaliza com álcool 70. Então, a gente utiliza um pano descartável e álcool 70 e embala. Então, é seguro, tá? E qual é o problema da madeira na cozinha? Porque a madeira é porosa. O que é que acontece? Ela absorve um micro-organismo. E aí, toda vez que tem água e alimenta, ela libera e se multiplica. Então, a legislação proíbe hoje. Tanto as tábuas de cortes, como utensílios, tudo é proibido. Então, tem que ser aquele material de polietilênio, sabe? Que parece um plástico, mas é mais duro. Ele é bem resistente, aguenta altas temperaturas e é de fácil higienização. A gente, em restaurante, tem uma caixa grandona pra clorar esses utensílios. Colocar nessa solução por 15 minutos. E tem tábuas de cores diferentes. Branca pra alimentos prontos. Vermelho, carne. Verde, vegetais. Amarela pra frango. E azul pra peixe. Pra peixe. Pra evitar contaminação. Sim, cruzada, né? Gente, restaurante hoje tá... E quantos de 10 restaurantes em São Paulo, a senhora diria, que seguem essas regras? Os que eu trabalho todos, tá? Ah, que bom. Depois deixa os endereços aqui que a gente quer ir só nos da senhora agora. Não, mas sabia que o proprietário hoje, ele tá muito preocupado com isso. Tem muita blitz? Tem. Fiscalizações constantes. Tem fiscalizações orientativas, que é aquela que vai lá só pra orientar. E tem aquela por denúncia mesmo, ó, comi aqui, não tô bem, passei mal e foi aqui. A vigilância vai lá e faz uma vistoria, tá? Mas assim, hoje tá muito melhor do que, sei lá, eu tô com 20 anos na área, que há 10 anos tava... Bem pior. E aí a pandemia veio e conscientizou o proprietário, porque a gente antes tinha que usar máscara, então o álcool ainda tá lá, o álcool pra higienização da mão. A luvinha, as mesas são higienizadas com álcool. Então assim, mudou muito a cabeça do proprietário e ele quer restaurante cheio e as pessoas só vão onde se sente seguro, né? Por exemplo, um restaurante que vê um fio de cabelo num prato, a senhora vai embora ou faz só uma reclamação? Não volto lá, querida. Ó, por que que não deve ter cabelo num prato? É um cúmulo. É, é um absurdo, porque um restaurante, todos os funcionários devem estar com a touca. Não sei se vocês já viram lá a touquinha, que é pra evitar esse tipo de contaminação. Às vezes a gente contamina, a gente, o cliente. Nós mesmo. É, cai um cabelinho. Mas assim, a gente tem que trabalhar o nosso funcionário pra que isso não aconteça. Essas mesas em área externa, passa uma formiguinha na mesa, é um problema a formiguinha ou não vamos exagerar? Não, na área externa não, mas na área interna sim, tem um controle de pragas e formiga é uma praga, gente. É bonitinha, é fofinha, mas por exemplo, em UTI, se sabe que quem leva a contaminação hospitalar na UTI são formigas. Então assim, contamina sim a formiguinha inofensiva, sabe? Porque ela caminha por lugares que a gente não sabe aonde. Em muitos lugares, né? Inclusive, ela come outros insetos, tipo a barata. Então se você achar uma formiga no seu açúcar, você joga fora? Ou você come o açúcar? Come o açúcar com a formiga. Então, mas a formiga come barata. Ai, 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 doutora Zânia, eu ia extrajar tudo, hein? Então assim, só pra gente ter, porque é pequeno, contamina. Então assim, o ideal é você armazenar corretamente o seu alimento, tanto em casa como em restaurante. Porque restaurante, a gente já tem o hábito, a gente treina o funcionário, a gente tem um cuidado, né? Mas em casa também, tá? Então cuidado com a formiga, tá? Elas são terríveis. A gente brinca, mas é sério, né? Bom, nem fala esse nome barata antes que a gente saia todo mundo correndo desse estúdio. Imagina de um restaurante então, né? Daí seria uma falta de higiene muito grande. Vamos falar de restaurante de quilo? Metade do Brasil, pelo menos, come em restaurante de quilo. Quem trabalha muitas horas na rua, alguma hora vai, ou mesmo a passeio, em shoppings. O quilo é gostoso porque tem muitas opções. Mas ele esconde perigos? O que observar? Quais são os alimentos que mais causam, por exemplo, intoxicação? Então, o restaurante por quilo hoje é aquela questão da temperatura, lembra que eu te falei? O quente bem quente, o frio frio. O quente bem quente e o frio bem frio. Sentiu o cheirinho de azedo, gente? Nem pega. Não pega. Vá no lugar que você confia. A legislação hoje é muito clara. O buffet eu tenho que tirar a amostra de todos aqueles alimentos. Todos? Todos. São coletados a amostra. Eu tenho que aferir a temperatura do alimento. Os que ficam duas horas no início, os que ficam mais de duas horas duas vezes. O início do buffet e no final. A temperatura é para testar que o alimento está, sim, na temperatura correta. Qual que é a temperatura correta? 60 graus. Bem alta. O quente, tá? E o frio depende. Os vegetais, outros que não são tão perecíveis, até 10 graus. Peixes e qualquer um que vai proteína, que tenha frutos do mar, que seja maionese ou conservas, até 5 graus, tá? Perfeito. A senhora, eu já vi na rede social mostrando como lavar a mão direito. Existe também quem lave na correria e não fez a higienização correta? Ó, um dos índices de contaminação de alimento é a falta de higiene das mãos. Unhas, né? Unhas. O que é que se fala hoje em quem trabalha em restaurante? Ó, eu já, eu nem uso aliança, né? Unha curta, sem esmalte ou verniz, higienizada. Na área de higienização de alimentos, tem uma pia pra lavar a mão, tem um sabonete específico pra lavar a mão e tem um papel toalha descartável que não seja reciclável, gente. Porque o reciclável é sujo, é reciclado, não passou por nenhum tratamento. Então, é isso que a legislação recomenda. E lembrando de lavar todas as áreas. E não é só num restaurante, não. Na nossa vida, né? Na casa, né? No trabalho. A gente viu, na pandemia, como é importante a higienização das mãos, né? Sim, pra evitar doenças gravíssimas, das mais simples e as mais graves. Exatamente. Então, você que fica doente, gripado, sempre tá gripado, veja se você tá lavando a mão corretamente. Não tô dizendo que sua mão é suja, tá? Mas, às vezes, a gente, ó, peguei aqui, ó. Se tiver um vírus, contaminou. Então, assim, a higienização serve pra vida das mãos. Então, lavar com sabão e finalizar com o álcool 70. Perfeito. E no quilo ainda, aquela colher que todo mundo pega e solta, pega e solta. Alguns lugares exigem luvinha, outros não. Aquela de plastiquinho descartável. E também, você tá se servindo e tá conversando. Ai, daqui a pouco a gente vai voltar, vai gravar o programa. E o cuspizinho em cima da comida? Eu vou falar o que a legislação recomenda, tá? Tem que ter um protetor salivar. Sabe aquele vidro que tem no buffet? Alguns lugares tem. É lei. É obrigatório. É lei? Isso, pra não ter essa troca de saliva. Troca não, essa contaminação com saliva. Essa chuva de saliva. Exato. Imagina um buffet que passa 600 pessoas. As pessoas estão em grupo, se comunicando, falando. Então, o ideal é que tenha o protetor salivar. O utensílio que eu vou pegar o alimento, ele tem uma medida específica. Tem que ser bem comprida? É, tem que ter 25 centímetros. E não pode estar em contato com o alimento. Só a parte da frente. Não pode estar todo sobre o alimento. Então, tem que ficar aquela parte pra fora, que é onde todo mundo vai compartilhar. O ideal é que a luva ainda seja disponibilizada nos bufês. Eu ainda recomendo pro meu cliente deixar a luva descartável, que é mais higiênico. E assim, não é um prejuízo pro restaurante. Dá muito mais segurança pra o estabelecimento. Vale a pena, com certeza. Fiquei pensando uma curiosidade com relação a carnes também, que sempre existe essa discussão. Peixe, frango e carne bovina ou de porco. Precisa lavar quando chega do supermercado antes de fazer? Abriu a bandejinha, passa na água? Não, não há necessidade. Mesmo que esteja com sanguinho ou meio melecada? Não, gente, a carne, a água, primeiro que não lava. O que é que acontece? A carne é uma fonte de proteína que todo mundo sabe, as carnes em geral. Aí eu coloco água. Então, ali tem tudo que o micro-organismo quer. Água e alimento. Então, ele vai multiplicar, contaminar. A carne tem um sangue que eu não gosto. Gente, faz parte da carne. Então, removi aquilo, joguei fora, cortei, guardei ou cozinhei, tá pronto. Não se lava a carne, tá? Já era. Põe direto pra fritar, cozinhar, assar. Isso. Qualquer contaminação da carne, contaminação não, qualquer micro-organismo, o cozimento vai eliminar. Então, na hora de comprar a carne, compre num lugar seguro, pra que você não perceba que tem um odor fora do normal, tá? E não lava, não há necessidade. Também carne, arroz, não se lava arroz também. Arroz, não? Não. O feijão, sim, se deixa de molho. Já ouvi também essa orientação da senhora nas redes. Sim, o molho não é pra higienizar, tá? É só pra eliminar o fitato, sabe? Um gászinho que tem lá, que a maioria das pessoas se sente muito mal. No feijão? É. Quando deixa de molho, a gente vê que na superfície da água fica um monte de espuminha. É. Porque esse nutriente é normal do vegetal, dos que vêm numa vagem, né? Nos leguminosos. Então, assim, deixando isso, elimine e você vai digerir muito melhor o feijão. Pra quem tem problema com gases ou não fica bem com o feijão, fazendo isso, tem que deixar 12 horas, tá? Pra eliminar totalmente. Troca a água ou pode deixar 12 direto? Não, não precisa. Não precisa. O importante é descartar essa água e colocar numa nova água pra ser cozido. E sucos, em geral, precisamos prestar atenção pra comprar? Tem o suco de caixinha, tem o suco de vidro e tem o de pó. Sim, na hora de comprar suco, caixinha, gente, geralmente não é suco, tá? O que que a indústria faz hoje? Coloca lá no rótulo 20% de suco de uva. Mas não é o suco. Ali tem outros aditivos, tem saborizadores, tem outras composições que não... Não são suco. Não são suco. O que que eu devo olhar no rótulo pra ser suco? Deve ter só a fruta, nada mais. Suco de uva, o que que tem aqui? Suco de uva integral. Acabou. Qualquer coisa além disso já adultera o produto. Então, por que que a gente fala embalagem de vidro? Porque é uma embalagem que preserva mais o alimento sem contaminar. Então, a indústria acaba utilizando, porque vai conservar o alimento e não vai precisar usar corantes e aditivos, tá? Mas tem pegadinha. Tem alguns que usam vidro e ainda colocam pra durar mais tempo. Mas tem que ler, tá? Tem que ler e prestar atenção nessa composição. É. Só a fruta. O suco de laranja, por exemplo, que seja 100% laranja, faz diferença se tiver na garrafa de plástico ou na de vidro? Faz. É aquilo que eu te falei. Como que eu vou conservar o alimento num recipiente de plástico? O plástico vai soltando se tiver outros elementos. Isso. Contamina mais rápido e o alimento industrializado, ele precisa de um longo tempo pra ser comercializado, né? O suco de uva já vem naquela garrafinha. Quando a gente abre a garrafinha, não faz aquele barulhinho? Faz um estourinho. Porque esse método dessa embalagem de vidro com essa tampinha é um dos métodos de conservação mais antigos que existe. E garante sim a segurança do alimento, tá? E o suco em pó? Muito dado pra crianças, em merendas, algumas escolas usam porque rende bastante, ele é ruim pra saúde? Ele não é suco. Não. Não. Porque não é nem um suco desidratado. O suco em pó, eles costumam chamar de refresco. Porque na legislação tem várias categorias. Sucos, refrescos. Tem até uma marca aí de infância que fazia 10 gramas, fazia um litro. Gente, imagina quanta química tinha nisso. Pra render tanto, não é? Pra render. Salsicha é vilã ou é amiga? Tem alguns perigos da salsicha? Tem uma salsicha. Não é marca isso que eu vou falar, tá? É um tipo de salsicha. Viana. Isso não é marca. Isso é um tipo. A salsicha de hot dog é um tipo. E ali entra carnes mecanicamente processadas. O que é isso, gente? É as vísceras dos animais, os ossos, as peles. Aquela carne que não teria nenhum valor nutritivo e nem comercial. Então, o que a indústria faz com a salsicha de hot dog? Saboriza isso. Coloca em altas temperaturas. Se você olhar no rótulo, vai estar carne mecanicamente modificada. Vira uma pasta. Por que ela é tão gostosa? Porque o resto da salsicha é ser gostosa, né? Porque é tanta coisa que não é nutritiva que tem que ser saborosa. Se você quer uma salsicha muito boa, então procure a tipo viana. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela é feita só com pedaços suínos mesmo, tá? Sem aditivos. Essa é a boa. Um programa para mudar a nossa vida, hein? Daqui pra frente. Gente, realmente vamos ter que divulgar muito essa edição, porque muitas surpresinhas. É claro que a gente precisa achar um meio termo em tudo para viver de forma tranquila, mas são orientações bem importantes. O frango tem problemas de hormônio no Brasil, que costumam falar que é para tomar cuidado com anabolizantes. Não. Vamos lá, gente. Gente, frango não tem hormônio. Ah, e por que ele cresce tanto? Primeiro, a ave, ela é estimulada a se alimentar o tempo inteiro. É isso que faz ela crescer. Ela se alimenta constantemente e melhoramento genético, tá? Por que é que não tem hormônio? Porque hormônio é caro para se aplicar em ave. Quanto de hormônio eu vou precisar para vender um quilo de frango? Eu nem sei quanto é. Hoje é 14, 12 reais um quilo de frango. Não, a conta não bate. Então, assim, fica muito caro produzir frango com hormônio. Então, o que faz o frango crescer é o estímulo à alimentação e melhoramento genético, que a indústria está trabalhando para isso há muito tempo. Então, um frango de 30 anos e um frango hoje é totalmente diferente. Melhoramento genético, estímulo à alimentação e esse frango desenvolveu como está hoje, tá? Bom, um alívio então, não é? Água. Água, recomendam os médicos para a gente tomar muitos litros por dia, uma quantidade grande que seja. Tem águas e águas ou água é água? Essa frase ficou toda estranha, mas é isso. Precisa tomar cuidado com qual água está bebendo? Olha, a água que eu tenho cuidado é se não está contaminada. Hoje em dia a gente tem uma empresa que cuida da água, que é uma água saudável. Muitas vezes é mais seguro você tomar a aguinha da torneira do que aquela dita mineral, porque a mineral não é tratada, você sabia? Não, como assim? Ela não é uma água... Não é a melhor que tem a mineral? Não, ela é extraída sem nenhum tratamento. Ela é uma água potável, certo? Sim. Mas ela não passou por tratamento algum. A senhora escolhe qual água quando vai tomar na rua? Da torneira. Água da torneirinha, viu? Pode tomar sem medo. Se for em restaurante, você também pode tomar da torneira, porque a gente faz limpeza da caixa d'água, troca dos filtros e análise de água a cada seis meses. Então é muito seguro. A água que gira em restaurante passa por todo esse processo. Água da torneira não é uma água contaminada. Agora, preste atenção na sua tubulação. Mas se eu moro em prédio, por exemplo, daí melhor não tomar da torneira? É, depende da estrutura do seu prédio. Se for um prédio moderno, já tem... Na caixa d'água que distribui, tem um filtro de retrolavagem. Então a sua água já chega eliminando as partículas que contaminariam. Então é seguro. Assim, a água mineral é porque ninguém sabe disso, mas ela não é tratada. Não quer dizer que ela não seja potável. A água da torneira é potável porque ela é tratada. Certo? Que coisa, hein? E aqueles molhos ketchup, mostarda, maionese, às vezes a gente vai numa lanchonete e abre saquinhos, escondem também alguns perigos a serem observados? Então, se você quer comprar em casa aquele mais saudável, ketchup, mostarda são saudáveis, sim. E tem uma marca aí bem famosa que é saudável, pode consumir. Não vou falar a marca, depois pergunta aí pra gente o que a gente fala, né? Tá bom. Escrevam, inclusive, daqui a pouco a gente vai passar as redes sociais da doutora Zânia que são muito interessantes, tem essas dicas e tá aberta pra receber directs e responder, não é? Isso, pode perguntar que eu respondo. É um bom canal de conversa com a doutora Zânia. Então vamos lá, ketchup e mostarda. Tem a marca famosa aí que é... A boa? Só tem ingredientes naturais. Perfeito. Tá? Pode consumir sem medo. Aquele ketchup em sachê, que você não consegue nem ler os ingredientes, tome cuidado. Se não for uma marca confiável, porque vai amido modificado, vai corante. Assim, é um alimento querendo ser o que não é, tá? Então, ketchup, o que que é um ketchup? É tomate. Molho de tomate. Molho de tomate, aí vai alguns outros molhos, tipo molho inglês, aí vai um defumador, que é pra dar aquele gostinho. Vai açúcar, amor. Entendeu? Então, assim, é isso. Tem que ter ingredientes que você conhece. Se você começou a lei de ter maltodextrina, aí começa a ter uma sigla... Sódio elevado. É, não, porque hoje é lei, né, ter isso, sódio elevado, essas coisas. Mas, assim, você começou a ler ingredientes e não entendeu, jogue fora. O que é que a gente entende? Tomate, açúcar, sal, pimenta... Água, né? E pronto, vai parando por aí. Se tiver muitas palavras que você não conhece, troque pelas palavras que você conhece. Assim, é uma forma da gente que não tem tempo entender como que é um alimento saudável, tá? Muito bom. Mais uma paradinha por aqui. Na volta, a gente segue nossa conversa sobre nutrição e ainda hoje, o reality, mudança de vida, um basta na obesidade. Como será que está a Gabriela Moraes, nossa participante dessa primeira temporada, hein? Continue conosco. Até já, já. O meu recado agora é pra você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. E isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora, olha o que acontece depois de dois meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com seis meses de tratamento. Que resultado mais incrível. A Débora está aqui e vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora. Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi pra você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente, que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva pra sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente pra audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe dois meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer pra ter os dois meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em dois passos. O shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olha os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema. Bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos. E então, estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe dois meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm dois meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. De 0 a 100 com saúde de volta. A doutora Zânia Machado conosco nessa edição, nutricionista, trazendo inúmeros alertas sobre alimentos, como guardar, conservar, descartar, aproveitar. Obrigada, viu, doutora, de novo pela participação por aqui. Eu que agradeço. Falta a gente falar um pouquinho sobre sal e açúcar, que sempre fica a dúvida de qual comprar, qual o melhor. Gente, vamos lá. Sal e açúcar. O que você deve levar em consideração? A quantidade, não a qualidade. Então, sal, nada de sal de Himalaia, sal negro, sal rosa, verde, qualquer coisa que existe. Sal é sal. O que você tem que consumir no sal? É 5 gramas diário. Você não vai adquirir nutrientes do sal. Você quer nutrientes? Tem os vegetais, as carnes, você vai adquirir nutrientes desses alimentos. Sal é sal up. Só um pouquinho, só pica um pouquinho. 5 gramas, gente. Aqueles sachezinhos, são 5 daqueles. Aquilo por dia? Por dia, o que a Organização Mundial de Saúde recomenda, tá? O açúcar, a mesma coisa. Independente, nutricionalmente, qual o melhor? O mascavo. Mas assim, a quantidade tem que ser reduzida, tá? Então, consuma o mínimo o que você pode consumir, tá? Ah, só posso consumir o refinado. Então, reduza o açúcar refinado. Eu só posso consumir o mascavo, o demerara, reduza. Todos consumam com moderação, tá? Não espere nutriente nem de sal e nem de açúcar. Ah, notado. E molhos de tomate? Tem tantas opções no mercado, uns baratinhos, uns mais caros, os de vidro, os de lata e tem também aqueles de saquinho, que são um metalzinho por dentro, um alumínio por dentro. Já ouvimos reclamações com relação a esses. É, primeiro, o que é que você tem que ver? A mesma coisa do suco, os ingredientes, gente. Qualquer coisa que fuja da sua realidade não é natural. Molho de tomate tem que ter o quê? Tomate. Tomate. Sal. Açúcar e vai parando por aí. E se for temperado, temperinhos, né? Os temperinhos, é só isso. É, como que eu vou conservar esse alimento sem estragar? As embalagens de vidro, os sachês, as caixinhas, tetrapark, são pra isso, tá? Então, preste atenção nos ingredientes. Eu nem, eu não tenho tempo de ler ingredientes. É importante ter um tempinho, sabe? Aquele dia lá de folga, aquele domingo, pega lá, vou entrar na marca tal e ver o que é que tá escrito lá. Porque, assim, na correria do dia a dia, a gente não consegue. Vai em supermercado com o horário marcado. Então, assim, vamos ler rótulo. Aí é o que a gente fala, que a informação liberta, né? Se familiarizar um pouquinho com os rótulos, vale a pena. E, às vezes, aquela marca que você gosta não é tão saudável. É aquela lá, mais baratinha. Uma dica que eu dou é marca de supermercado. Supermercado tal, aí tem um molho de tomate tal, dele mesmo. Geralmente, é a mesma composição da marca famosa, viu? Preste atenção, geralmente é o mesmo fabricante, ele só utiliza a marca dele e é mais saudável. E bem mais barato. É verdade, mais uma orientação bem legal. E agora, as etiquetas ou as embalagens são obrigadas a destacar, pelo menos, a questão de sódio e de açúcares devido à obesidade no Brasil, né? Isso, açúcar de adição, gorduras, excesso de sódio. Por quê? Porque a indústria também tem que contribuir para a saúde da população. Então, essas lupinhas são alertas para orientar o consumidor e aí ele decide se vai levar ou não. Eu acho que não é muito uma decisão de levar ou não, né? Porque muitas vezes não cabe no bolso. Tem isso. Né? Às vezes a opção mais saudável é um pouquinho mais cara. Mas assim, a gente vai diminuindo os danos, sabe? Vai comprando aquele que é o meio termo, que não está tão caro. Então, o ideal é se informar e saber que a origem do produto, o molho de tomate vai tomate, açúcar, sal, pronto. É isso que tem que ter. E até porque a gente cita a obesidade, mas ela desencadeia também muitas outras doenças e problemas, como hipertensão, diabetes, por aí vai. Exatamente. E aí você sabendo o que está comendo, fica muito mais fácil, porque às vezes tinha sódio em um alimento e você nem imaginava. Então, por isso que tem que ter essas informações. Por exemplo, um salame, você sabia que vai leite em pó no salame? Nossa, não brinca. Leite em pó no salame? Isso. Se você lê os ingredientes, tem leite em pó. Para dar a liga. Ah. Na hora da... Para ficar aquela massa homogênea e fatiar. E aí quem é intolerante à lactose, come. Não, não tem. Imagina que vai achar que num salame está comendo leite. Entendeu? Então, por isso que tem que ter essas informações no rótulo. Para pessoas que não podem consumir esses alimentos, ter a opção de escolher. Um alerta, né? O rótulo está aí para ajudar a gente. Não adianta ter o rótulo e a gente não ler. Bom, aqui no programa, doutora Zânia, a gente tem o repórter, o Matheus Camargo, que foi às ruas para saber o que o pessoal, nossa audiência, quer saber da nutricionista, da doutora Zânia, sobre esse assunto todo que a gente está conversando aqui. Fala, Matheus. Olá, Adriana. Tudo bem? Matheus Camargo aqui nas ruas de São Paulo para tirar dúvida do que está rolando aí no programa, né? O que será que as pessoas têm mais dúvida na hora de se alimentar? Vamos conferir? Estamos aqui com a Ellen Thaís, doutora, que tem uma dúvida para a senhora. Olá, doutora. A minha dúvida é a seguinte. Quais alimentos eu devo evitar quando for em um restaurante por quilo? Ótima pergunta, valeu, Matheus. Falamos um pouco sobre restaurante de quilo, viu que é uma preocupação geral mesmo. Agora, alimentos para evitar. Vamos lá. O geralzão é a temperatura do alimento, que a gente já falou. Principal. Mas não consuma ovo cru, tá? Se no buffet tiver aquele ovinho com a gema mole, não consuma. A legislação brasileira proíbe a venda de ovo com a gema mole. Você sabia disso? Então, evite, porque pode estar contaminado com a salmonella. Então, se tiver aquele ovinho com a gema mole lá no buffet, não consuma. E o que falavam de maionese de batata, palmito, alimentos cruz? As conservas também podem estar contaminadas, tá? Conservas? É. Tipo um pepino? Isso. Mas assim, as conservas a gente faz um cozimentozinho no buffet, tá? Muitas vezes eu falei do ovo porque é uma preferência do cliente. Ele quer o ovo cru e a gente não pode servir. Por precaução, né? Sim. Ele pode fazer em casa, né? É. Não deve nem em casa, viu? Não? O povo não pode estar contaminado. Eu acho perigoso também, mas quem sou eu? Se a senhora diz, aí já muda o assunto. Matheus vai entrar aqui no telão com uma outra pergunta. Vamos ver qual é. Doutora, então, em relação a alimentos crus, se eles forem mal manuseados, eles podem conter bactérias? Se eu tô num ambiente contaminado, o alimento você vê cru, vai sim. Você pode ser contaminado com esses alimentos. Então, é importante você ir num lugar que você confia. Comida árabe, ter o kibe cru. É que faz um sucesso. Tem restaurante caro que vende também essa carne crua. Você vai num lugar que você confia, tá? Então, assim, a nossa legislação hoje é muito boa. É uma das melhores do mundo em questão de segurança alimentar. Mas aí vem um alimento, uma cultura de fora. Não tô dizendo que a cultura de fora é ruim ou é boa. Eu tô dizendo que é diferente. Então, tem que se adequar à legislação brasileira pra gente ter confiança. Essa carne tem que ter CIF, tem que ter a procedência, tem que ter o mínimo de higiene na produção pra não contaminar. Porque, Adriana, as pessoas que morrem, sabia que morrem pessoas por alimentos contaminados? Não é terrorismo isso, isso é estatística, tá? No mundo, uma em cada dez pessoas morre porque consumir o alimento é contaminado. É muita coisa. Que perigo. É muita coisa. Então, falta de higiene. É um índice alarmante, um em dez, hein? Exatamente. Então, é só isso. Vá num lugar que você confia. Se deu qualquer dúvida, não volte, gente. A gente tem muita opção. Os restaurantes hoje estão trabalhando de forma diferente, quer dar segurança pro cliente, quer ter qualidade, quer atestar que o cliente volte. Todo restaurante precisa ter uma funcionária como a senhora, uma nutricionista de olho na cozinha? Hoje, não é obrigatório. Você pode ter o proprietário que ele é o responsável pelo estabelecimento, ele passa por um curso. Mas tem tanta legislação, tanta lei, tanto documento que os estabelecimentos hoje preferem contratar uma nutricionista pra cuidar disso. É melhor, vale a pena. Eu me sinto mais segura com um restaurante desses. Exatamente. Então, é isso. E quer ver a gente pegar no ponto fraco do brasileiro? Restaurante japonês. Sushi, peixe cru. É uma epidemia no bom sentido no nosso país, né? Caiu no gosto mesmo do paladar do brasileiro a comida japonesa. O que a senhora acha? A senhora vai? Eu vou. Porque o peixe cru é proibido? Não. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter aquilo. Vamos lá, voltar de novo. O higiene do lugar. Se você foi num restaurante japonês, chegou na porta e sentiu o cheiro, não vai mais. Se tiver com cheiro forte de peixe? Porque isso mostra que ele não tá sabendo higienizar nenhum ambiente. Imagina o seu alimento. Então, assim, o peixe tem procedência, tem sifre, tem lote. Tem uma temperatura controlada. A temperatura controlada, lembra que eu falei lá no início? Três dias em refrigeração e o sushi geralmente é feito na hora. Então, assim, não há higienização das mãos. Porque o sushi você pega com a mão sem luva. O sushi corta também, né? Sem luva, né? Então, o ideal é que essa pessoa saiba lavar a mão. Ah, mas todo mundo sabe lavar a mão? Será? Então, assim, pra isso que a gente vai nos estabelecimentos e passa essa orientação de higienização de mãos. E restaurante japonês a gente tem muito cuidado. Mas ainda, né? É redobrado. Porque a proteína crua é muito fácil de contaminar. O palitinho que chamam de hachi de madeira, tudo bem, madeirinha. É descartável, né? É descartável. É descartável. Então, tá valendo. Tá. Muito bom. Que aula hoje, hein? E ainda teria muito mais pra gente falar por aqui, viu? Obrigada, doutora Zânia Machado, de ter vindo até aqui, até o Zero a Sem Com Saúde. Achado um espacinho na agenda. Deixa a rede social da senhora, pra quem nos acompanha, seguir e ficar de olho nessas orientações todas fundamentais pra nossa saúde. Olha, eu que agradeço. Eu comentei com você no início que é a primeira vez que eu falo de controle de qualidade em televisão. Eu sempre falo de emagrecimento, de nutrientes, mas em controle de qualidade é a primeira vez. Agradeço demais, porque é uma área que eu amo, que eu adoro trabalhar com isso. E quem quiser mais informações sobre meu trabalho, sobre outras curiosidades, me segue lá na rede social, arroba Zânia Machado, tá? E eu adoro o conteúdo de lá. Aliás, o marido da senhora também é um chefe, tô de olho nele, quero trazer ele pra uma conversa aqui. Ele é um excelente chefe, né? Fala um pouquinho dele, quer deixar a rede dele também? Sim, é o chefe Rogério Holanda, chefe mudo, né? Sem o E no final. E a gente trabalha junto. A nossa empresa, a Nutrizão, uma empresa de controle de qualidade. Eu entro com a parte de controle de qualidade e ele entra com a parte de cardápio, criação. Nossa, e cada receita gostosa que ele posta também. A senhora passa bem em casa, né? Tem a pequenininha também, né? Tem, a Francesca. Que tá com sete anos. Sete anos. E é uma graça estar sempre nas redes de vocês também. Muito obrigada mais uma vez. Volte sempre, aqui já é a sua casa. A senhora participa muito da Força do Agro também, com a Joyce, uma fez olhe. E te esperamos então pra uma próxima. Sucesso em tudo. Obrigada. Amei. Muito bom. Ai, que legal que a gente tocou nesse assunto. Fiquei me sentindo lisonjeada. E a gente que agradece. E agora é hora do quê? De acompanhar o reality, mudança de vida, um basta na obesidade. A Gabriela Moraes, nossa participante, quer melhorar os hábitos do dia a dia pra viver de forma mais saudável e por mais tempo. A Gabs está sendo assessorada por profissionais qualificados. Doutor Roberto Zebalos, clínico geral. Doutora Marina Iazes, de nutricionista. Adriana Severini, psicóloga. E Pedro Brandão, personal trainer. Vamos ver agora então um resumo de como foi essa última semana. Agora Gabs, penúltimo exercício de hoje. Vai, isso, sem mão na coxa. Exercício novo, né, dona Gabs? Com a Gabs fazendo aqui um chest press. Parabéns, Gabs. Fica firme um dia após o outro. E o Pedro Brandão, personal da Gabs, deixou um recado pra gente sobre esses últimos dias de treinos com a Gabs. Fala, galera. Tudo bem? Estamos aqui com a Gabs. Gabs está alongando aqui. A gente está finalizando a aula hoje, né, Gabs? Já soou, já sofreu. Última aula do segundo mês de treino. Qual é a nossa estratégia? O primeiro mês foi meio adaptação. Ela estava fazendo um treininho mais leve. Fazia um de braço, um de perna, um de braço, um de perna. A aeróbio no dia seguinte ia intercalando. Nesse mês, agora o segundo, a gente tirou o intervalo do treino dela. A gente manteve o treino. Só que ela passou a fazer, em todos os exercícios, o que a gente chama de recuperação ativa. Então, por exemplo, fez um de braço, ela fazia abdominal. Fazia um de perna, fazia agachamento. Cansou, né, Gabs? Sim, muito. Agora a gente vai pro terceiro mês, semana que vem, começando. E aí a gente vai mudar de novo o treino. A gente vai dividir braço e perna. Um dia vai ser só braço, um dia vai ser só perna. E vai sofrer um pouco mais, né, Gabs? Não estou pronta. É, está sim. Terminando o alongamento lá, vamos com tudo. Um abraço. É isso aí. A gente segue de olho na sua evolução, Gabi. O De Zero a Sem Com Saúde de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência. Continue acompanhando o reality por aqui, semanalmente. E pelas nossas redes sociais, do De Zero a Sem Com Saúde. E também pela rede da Gabs. O Insta, anote aí, é o Gabi Underline Moraes. Deixe suas mensagens, curtam os conteúdos, para dar força para a Gabriela. E por essas redes sociais, você tem acesso a fotos e vídeos exclusivos. Nossos programas completos estão todos no canal Umbrella Mídia no YouTube. Até a próxima edição, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada. A gente fala agora de uma doença silenciosa e muito séria, simonia, o diabetes. Exatamente isso, Adriana. Essa doença silenciosa pode ser fatal se não diagnosticada e tratada, tá? Existem dois tipos de diabetes, como existem também pessoas pré-diabéticas, que nem sempre sabem que estão nessa situação. Por isso, eu quero apresentar a última tecnologia, gente, em tratamento natural e alternativo no Brasil para o diabético e pré-diabético. O Life Drops, gotinhas da vida. São 12 gotas embaixo da língua, uma vez ao dia. É um produto muito bem-vindo, parece simples de aplicar. Quais os outros conselhos para se consumir o Life Drops? Olha, gente, a fórmula do Life Drops foi desenvolvida com coenzima Q10, para controlar os níveis de açúcar no sangue. Magnésio, pois, para controlar o diabetes, as taxas de magnésio precisam estar equilibradas. E também possui o picolinato de cromo, para controlar os níveis de glicose e insulina no sangue. E as três armas você encontra na fórmula do Life Drops. São 12 gotas embaixo da língua, apenas uma vez ao dia, para que você comece a perceber os benefícios imediatamente, Adriana. Fantástico, Simone, estou impressionada. Eu também fico, viu? E olha, temos recebido inúmeros depoimentos de pessoas que conseguiram, sim, melhorar e controlar o diabetes e o pré-diabetes, até sentirem melhora na cicatrização das feridas. Só falta agora, então, uma boa promoção. Simone, você parou o quê para quem nos acompanha? Aí, deixa comigo. Anotem o telefone 0800 729 2322. E para as 50 primeiras pessoas que estão decididas a lutar contra o diabetes, terão 60% de desconto. e pode pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito. É muito importante, gente, essa decisão de tratar e também prevenir o diabetes. Ligue agora. 0800 729 2322. Um produto exclusivo. Eleva a vida. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.